Tudo indica que tem relação com o homicídio que aconteceu na quinta-feira aqui. Na quinta-feira, por volta de 11 horas da noite, mataram um jovem de 17 anos e a família, em retaliação, cometeu esse homicídio também aqui na Comunidade Cabral Batista. Quem era o alvo, Tenente? Olha, o alvo a gente não pode afirmar de certeza e também essa informação eu não posso passar que ainda vai ser investigado, então eu não posso atrapalhar as minhas investigações. A criança estava na calçada, tinha duas mulheres na frente da casa, houve vários disparos, as mulheres entraram, colocaram uma geladeira na frente da porta, fechando a porta e conseguiram se livrar dos disparos. Um ainda foi alvejado de raspão na região do tórax, mas passa bem. Infelizmente, a criança foi alvejada com um tiro na cabeça e um tiro nas costas. Chegou a ser socorrida a criança? Foi socorrida ainda, ainda chegou com vida no hospital de traumas, mas infelizmente veio a óbito. O corpo do garoto foi liberado apenas no final dessa manhã aqui pelo Instituto de Médicina Legal. A família está o tempo inteiro sendo assistida, inclusive pela própria polícia militar, recebeu o apoio da polícia militar para se mudar da casa onde aconteceu o fato, até porque as ameaças continuam. E nós, momentos antes da liberação do corpo, conversamos com a dona Rita de Cássia, mãe do Jonathan, que não se continha em sua dor. Dona Rita, como é que está a vida da senhora depois desse... Acabou tudo, acabou tudo, acabou tudo que eu tinha, acabou tudo. Ele pode dizer que ele me matou junto com o meu filho, ele pode dizer que eu morri, que eu não falo mais nada. Oh, Jesus! Mas na hora em que aconteceu o fato, dona Cássia, como foi? A senhora estava onde? Eu estava em casa, mas ele... Aí ele quer socorrer uma colega que passou mal, aí chamou o carro, quando o carro chegou ele foi olhar o carro chegando. Esse carro já era com os caras que... Não, esse carro era da pessoa que quer socorrer a minha amiga. Aí quando o carro chegou ele foi lá olhar. Aí de repente esses caras vêm do cantinho do muro, monta em cara, atirou no carro, atirou nas pessoas na rua. Aí a menina chegou dentro da casa da minha sogra, que era na esquininha, logo na esquina. Aí entrou, ai meu Deus, socorre que lá os caras, ela viu os caras tudo armados. Aí todo mundo entrou, quando ele entrou por outro, ele deu um tiro do meu filho desde casa. Deu quatro tiros na cabeça do meu bebê, ele caiu do chão já morto. Eu tentei socorrer, mas já estava morto. Em que momento a senhora percebeu que seu filho estava baleado? Quando ele caiu no chão, ele caiu no chão já, caiu sem vida, ele caiu já todo mole, todo desaguentado. A senhora tentou socorrer nos braços mesmo? Eu levei ele para o braço, lá para o trauma. A polícia me deu, um vizinho lá me ajudou, chegou na esquina, a polícia já vinha. Aí a polícia terminou de me socorrer, socorrer meu filho. Por que ele fez isso? Por que ele fez isso com o meu filho? Eles não chegaram a falar nada, não é, com vocês? Não, chegaram já tirando. Muita arma, tinha muito homem, muito medo, tem uns dez, eu acho, mais. E vocês, assim, na cabeça de vocês, isso foi por quê? É porque ele estava dizendo que ia se vingar, que ia cair de um por um, dali do Cabral, porque mataram o primo dele, essa semana passada. Aí ele disse que ia se vingar de um por um, que não ia ficar por isso na morte dele, não. Ele quem? José, eu chamei ele de Bodizé. Ele ligou para um rapaz dizendo que ia matar todo mundo, que não ia ficar ninguém lá, ia matar de um por um. Aí chegou e ela tirou na cabeça do meu filho, não sei, não tinha nada a ver com a história. Não, não sabia nem o que estava acontecendo no mundo. E ela tirou assim, sem dó, sem piedade. Oh, meu Deus. Oh, mãe, se amou. Ana Rita, a gente ficou sabendo que vocês saíram de lá, né, evidente? Eu fui embora porque ontem ele apareceu de novo. Depois já apareceu lá de novo? Disseram que hoje de manhã, de 5 horas da manhã, apareceu os caras lá armados. Eu estou certeza que é ele de novo. Ele está querendo fazer mal mesmo. Eles estão à procura de seu marido, é isso? Não, não. Isso é mentira, não está, não. Eles estão à procura de qualquer um que apareceu na frente dele, que mora lá. De qualquer homem, qualquer mulher que ele não gostar, ele mata. Ele disse, não interessa que seja meu marido ou qualquer um. Qualquer um que ele pega, ele disse que se vingava, porque a tia dele sofreu e quer ver os outros sofrerem também. Hoje pela manhã, a delegada Maria das Dores, que investiga o caso, junto com o superintendente regional, o doutor Wagner Dorta, concederam entrevista coletiva para falar de detalhes da investigação e de uma quarta pessoa que estaria sendo procurada, identificada por Bode Zé, mas que chama-se mesmo Gilvando. Inclusive, a foto dele foi divulgada. Ele seria o executor da criança. A polícia está bastante tranquila, até porque logo no início, após o crime, a delegacia de homicídios e a entorpecente começaram a investigar o caso. A mãe da vítima, a mãe da criança de quatro anos, reconheceu peritoriamente os três, os dois presos e o menor que foi apreendido, né? Então, a polícia está bastante tranquila. Inclusive, um dos criminosos é foragido do sistema prisional com a condenação de mais de cinco anos. A polícia investiga também a suposta motivação para essa invasão na comunidade no sábado à noite, que teria sido um assassinato ocorrido na quinta-feira. Houve um crime na quinta-feira, o menor foi barbaramente assassinado e há notícias de que o pai, o pai da criança assassinada, teria participação nesse homicídio. Então, existe uma motivação de vingança e também briga de tráfico de drogas. Nós que já tínhamos conversado com os dois presos na noite desse domingo, momentos após a prisão, voltamos a falar com eles para ver se tinham mudado de ideia, mas eles continuam firmes em negar, apenas agora fazendo essas ameaças ao tal bode. Zé, mudou alguma coisa de ontem para hoje? Mudou o quê? O cabaqui inocente aqui sem ter feito uma coisa dessa, uma barbaridade dessa. Não tem coragem de fazer isso, não, moço. Não tem coragem, não. Ou seja, se vocês de lá para cá, de ontem para cá, receberam alguma ameaça, alguma coisa assim, não? Não tem coragem de nada, não. Não recebi uma ameaça de nada, não. Agora o pessoal fica com... Oxe, eu estou triste demais com um negócio desse, amor. E tu, Gilvando, continua na mesma tese? Eu continuo na mesma. E deu colocar a criança no bom lugar, que fizeram isso com a criança, que a mãe dela é a mãe dessa criança, está sendo uma pessoa muito safada, acusada, duas pessoas, três pessoas inocentes. Nem nesse bairro foi nesse dia. Isso está errado, pô, isso está errado. Agora vocês, assim, de certa forma, vocês estão falando o nome de pessoas aí, bodezé, seja lá quem for, enfim, isso não vai gerar um problema mais na frente aí, não? Se gerar, demorou mesmo, são safados. O cara que mata uma criança é um pilantra, rapaz. O cara que mata uma criança é de quatro anos. Para mim, ele é um tremendo safado, merece morrer, homem. Tu tem uma treta com esse bodezé aí, já das antigas? Rapaz, eu não tinha treta não, mas a partir desse que ele fez esse negócio aí, para mim, ele já arrumou uma treta aí comigo já. Ele pode se declarar inimigo meu mesmo. E tu está pagando no lugar dele, né? Um negócio que eu não fiz, pagando no lugar dele aqui. Ele dá um ataque na favela e sobra para mim, sim, eu tenho nada a ver com nada. Eu estou bem à vontade, lá de frente da casa da minha tia, não renascer, bebendo, malboia aqui. Aí os policiais eu nem liguei, porque eu prestei atenção nos carros que entram dentro da favela. Eu digo, rapaz, escapar as polícias, eu vou correr por quê? Se eu não devo sair de Alvará. Não está fazendo nada de errado mais. Alguém passou para a polícia um informe de que esses rapazes aqui estariam envolvidos nessa história. Eu estou aqui com o Felipe, quem é o Felipe dos Dois? É você. Felipe dos Santos Trajando, tu tem 20 anos, né Felipe? Sim. E Jefferson Jean Félix de França tem 20 também? 19. E tem mais um garoto aqui de 16 anos de idade, você disse que mora no Vazenove, né? Você mora no Grotão e o cidadão aqui, o rapazinho aqui mora no, você disse no Renascer, que é no centro aqui, não é isso? No Varadouro. Os três estavam hoje num bar aqui no Varadouro, quando foram abordados, não foi isso? Pelo pessoal do Homicídios, foram, receberam voz de prisão e vieram para cá. Bom, a história que nós colhemos agora há pouco com o doutor Odilon, delegado que fez o flagrante, é de que a mãe do garoto de 4 anos de idade teria reconhecido eles e com base nisso aí, eles estão sendo autuados em flagrante, acusados desse crime. Agora, eles negam, inclusive dizem que querem falar com a gente, né Felipe? Você faz questão de falar para dar a sua versão. Eu não sou capaz de ter feito um negócio desse aí, não, não tenho colégio de fazer isso, não. Agora, a família está acusando aí sem, dizendo coisa que eu não fui aí, que eu não tenho colégio de matar uma criança, não. Agora, me diga uma coisa, só para a gente deixar as coisas bem redondinhas, ontem de noite, no sábado da noite, ontem, você estava onde? Eu estava com minha mulher em casa, homem, deitado, homem, fui dormir umas 7 horas da noite. Você anda ali pelo bairro de Novaes, já foi ali? Não, acho que eu não posso nem botar os pés ali, homem, as guerras que aconteceu aí, homem. Você tem uns inimigos por lá? É, tem uns inimigos por lá e pronto, e não posso nem botar os pés ali dentro, não. Muito bem, Jefferson, você acha que estão acusando vocês, por quê? Eu não sei nem por que estão acusando eu, eu estava bebendo, o Renan Silva, o cara aqui, o rapaz aí, eu estava bebendo, os policiales chegam e me algemou, eu pensei que eu ia voltar para a cadeia porque eu devo, tá entendendo? Ah, tá, você está foragido da média, né? Da média, da média, lá eu devo, aí chegar lá e botar a gema nele, eu pensei que ia vir para cá e trouxeram os cabos, chegaram aqui, o professor disse, acusado de matar uma pessoa de 4 anos de idade, eu digo, acusar de matar uma pessoa de 4 anos de idade é brincadeira. Você acha que estão lhe acusando só porque vocês são conhecidos lá no Novaes? Nós moramos lá no Balanarajá, tem um caba lá que está no tráfico, lá no tal Daniel, ele está dizendo que nós estamos envolvidos, a família do caba. Quer dizer que os caras foram lá para tentar matar esse Daniel? Tal de Daniel. Tal de Jó, né? Que foi nós, aí pensou que foi nós, aí ficou sabendo que nós estávamos no Renan Silva bebendo, aí mandou a família dizer que foi nós. Ah, então agora a coisa está fazendo sentido. O Daniel, você acha que é o Daniel quem está acusando você? Foi, chegou um boy lá também, chegou um boy lá no Renan Silva, onde é que nós estávamos bebendo lá também, aí pegou e disse que foi um tal de bodezé e Jailson lá e invadiram a favela lá e aconteceu esse negócio aí dessa criança aí. E aí E aí